Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Olha que bonito. Tá empolgado o torcedor, tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. Diogo Barbosa. Faz o lançamento pro campo de ataque. Bateu pro gol. Futebol na Globo aqui, né, emoção? Sadia, escondidinho. Congelado, sem consequentes. Deliciosamente saudável. E o jogo segue 0 a 0 no placar. Foi na bola o toque. Noga dominada pelo Maicon. Posição legal na observação do Bandeirinha. A tentativa de tabela não deu certo no passe. Isolou. Everton. Diego Souza arriscou pro gol. Na trave. Dá até pra bater no gol. Bateu pro gol. 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 Gol do Grêmio. Deu certo. Chute firme e forte. Fundo do gol. Hoje ele tá jogando muita bola, meu Deus. Você passa a testemunhar. Presente aqui no teu diazinho. Um jogador consagrado internacionalmente. E na hora do jogo. Bola pro fundo do gol. Foi falta. Eu não fiz nada. Ele falou. Tomou o cartão amarelo. Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É o jogador que chega atrasado, mas chega com essa parte da sola com a chuteira. E aí, chega alto. É a falta de cacuete de marcação, talvez, né? Que é o negócio afoito. E isso pela regra de jogo é considerado conduta temerária. Ou seja, ele coloca em risco a integridade do jogador adversário e o cartão amarelo é mais bem aplicado. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Chegou perigosamente. Explode na trave. Vai chegar a bola limpa. Olha que jogada, hein? Everton. Chega com perigo. Se manda pro campo de ataque. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Abriu pra receber. E recebe essa bola na lateral direita. Quase na ponta direita. Afasta o perigo. Foi na bola o toque. Se manda pro campo de ataque. Ó, já jogou. Bateu pro gol. Na bola, trabalhou o Grêmio em pé. Um trapo, tudo no gol. Na parte artística, coletivamente. E no gol. O Olaça e caiu. O Olaça e caiu. Mais um lançamento pro campo de ataque. Kahneman. Só pra deixar claro, isso é falta, né? Não foi marcado. É, não entendi. A interpretação do árbitro, por quê? Por favor, né? Uma falta... Foi falta! Que passe! Dominou, arrumou, dá uma arrancada. Abri. Bem na esquerda. Fica com espaço. Bateu pro gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Mete a bola na rede, faz o gol, encaixou em fim. O contra-ataque esperado. 3 a 0. E aqui, o jogo está encerrado.